Não passear nesses campos Ao passear nesses campos Se vires o chão molhado Se vires o chão molhado Lembra-te que vais pisando Lembra-te que vais pisando Lágrimas de um desgraçado Lágrimas de um desgraçado Silva que estás aliada Silva que estás aliada Deseleio meu amor Deseleio meu amor Foste nascida e criada Foste nascida e criada Nesses campos Ao rigor Nesses campos Ao rigor Rodrigo Aleixo Rodrigo, como é bom ver o teu sorriso menos nervoso hoje, não é? Sim Já te começas a habituar ao palco? Já Vamos agradecer aos camponeses de pias Que acompanharam o Rodrigo E ao teu pai, que também está E ao nosso pianista, o Helder Cudinho Muito obrigada Por ter acompanhado aqui o nosso Rodrigo Pronto, agora Eu vejo-te tão tranquilo hoje Que cuca Olha Eu não sei o que é que eu vou fazer Mas o programa é assim, cuca É inevitável Estou a lavada de lágrimas outra vez Vou passar a noite toda Emocionada, não é? Vou arranjar uma caixa de Kleenex Por isso é que este é um dos melhores programas de sempre Porque realmente Os artistas que pisam este palco São inacreditáveis E o nosso país tem artistas inacreditáveis Nós estamos a começar Lá em cima Verdade, de verdade E esta é a parte, é o melhor programa de domingo Do mundo Do mundo Do mundo Do mundo Cuca, por favor Olá Rodrigo Olá Estavas um bocadinho nervoso Sim Desfarçou Mas olha É tão engraçado Até nervoso Tu não desafinaste-se Nunca Pareces um anjo a cantar Já tens uma técnica maravilhosa Só se notava na respiração Nós quando estamos nervosos Não respiramos da mesma maneira E fazias E que tu tentavas apanhar Mas não falhaste nada Aliás Foi maravilhoso Continuas a ter esse sentimento Eu nem sei se tu percebes o que é que eu te digo Mas tu tens muito sentimento Muita alma A cantar E o canto alentejano Para mim Continua a ser Das músicas mais bonitas Do mundo Isso sim Maravilhoso Muitos parabéns meu querido Obrigado Espero que toda a gente lá em casa Vote em ti Porque tu mereces Vote em no Rodrigo Entendeste Rodrigo Que o teu talento não é de palma e meio Não é? Sofia Quantos anos tem o teu filho? O meu filho tem sete Sete? Pois Eu estava aqui também Rodrigo tu tens onze não é? Sim Onze É só um bocadinho mais O que é que achaste da atuação? Rodrigo Foi tão bonito Tão especial Aquilo que tu conseguiste aqui Eu confesso que eu esqueci-me Por momentos que eu estava no Got Talent E envolvi-me totalmente Na música Na alma do nosso país Sabes? E tu és tão pequenino E já trazes isso tudo contigo E consegues transmitir para nós Foi muito bonito Um momento muito especial E muito marcante No Got Talent Portugal Muito obrigada Obrigada Às vezes nesta timidez do Rodrigo Tochas Ficamos a pensar Se ele não é Como dizia a Cuca Compreende a dimensão Daquilo que estamos a sentir Quando ele canta É incrível Já quando ele entrou Eu reparei que ele estava Com o casaco Com as mangas arregaçadas Disse Ele tem estilo E sabes o que é que eu acho curioso? É como De uma atuação para a outra De repente crescem Ele é tão pequenino E é um artista tão grande E enche Enche aqui E está aqui O pessoal todo em silêncio Olhar para ele E és magnético O que para ser artista É muito importante É que não conseguimos tirar os olhos de ti Mesmo quando entram aqueles todos Estávamos todos a olhar em ti E por momentos Parecia que estava no alentejo Calor A sala também está quente aqui Mas Sério Tu tens uma energia Que vem de ti Uma alma Tu és uma alma antiga E tu compreendes tudo Elas dizem que não Mas tu compreendes Isso foi bonito Isso foi profundo Pedro Tochas Não esperaríamos isto Vindo do Pedro Tochas Eu sou uma pessoa muito profunda Também Mas camuflado Manuel Olá Rodrigo Olá Então Como é que foi? Conta Ele me notou nervoso Foi bom Foi bom Olha Rodrigo Foi bom Foi bom Estavas um bocadinho nervoso Isso não há dúvida Já foi Já se falou sobre isso O canto além de jantar Tem uma coisa Que não depende de ti Neste momento Tem uma intensidade Tem algo de telúrico Que só a idade A experiência E a vida Te darão Não é com 11 anos E portanto Aquilo que tu já fazes Com 11 anos É fantástico Eu gostaria Eu gostaria E espero Poder ver-te A cantar Com 20 20 e tal anos Com vida em cima Com o mundo Porque tu vais absorver Terminadas Coisas do canto além de jantar Que hoje não tens idade ainda Para perceber Mas de qualquer maneira Aquilo que tu fizeste Foi muito bonito Gostei muito De rever os camponeses de Pias Com quem já trabalhei E estás-te parabéns Porque és um miúdo Muito especial Obrigado Rodrigo Foi algo aliás Que tu mencionaste Que tu referiste É que para ti É muito importante Não é seguir esta tradição Que já cantava o teu avô E aprendeste a cantar Com o teu pai É muito bom cantar Com o teu pai Sim E vai em Pias Como é que te receberam Depois da tua audição Porque não é assim Um meio muito grande Portanto toda a gente te conhece É? Sim E o que é que te diziam na rua? Sentiste-te uma estrela Muito conhecida em Pias? Sim Sim Não te pediram para cantar? Não Olha e o que é que sentiste Ao ouvir estes comentários? Podes contar-me Podes contar-me Podes contar-me Ele é muito tímido Mas podes contar-me Olha Ó Rodrigo Se nada resulta Vamos para outro caminho Pias Para já um beijinho para Pias Que é a terra do meu padrinho Sabes que o meu padrinho É um meio pequenino Francisco Ramos Pires Diz-te alguma coisa Um beijinho padrinho Conheces? Não? Olha padrinho Também não E gostas das Pias? Gosto Ah Pois claro Não havias de gostar Ó Rodrigo Olha E sabes qual é o número do telefone Para que lá em casa Votem em ti Para que tu possas ter a possibilidade De chegar à final De Godzilla de Portugal Acho que é 760 10 20 02 Ora viram? Aqui já ele fala Quem fala assim Não se engasga 770 760 10 20 02 É o número Que tem de começar Já a ligar Se quer que o Rodrigo Chegue à final Apenas os mais votados Cheguem em frente Na competição Por isso Marque Quantas vezes puder O 760 10 20 02 Rodrigo Rodrigo Leis Um beijinho Até já Aplausos 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 Abertura